Então turma, estamos em Três Marias, chegamos, estamos aqui ó, nosso acampamento, aqui atrás, já estamos com as coisas organizadas, tá um frio do cão aqui, muito frio, agora que o sol tá saindo, vamos iniciar nossa pescaria agora, tá bem cedo ainda né, como eu disse ó, o sol tá começando a aparecer ali, vou virar a câmera aqui pra você, esse é o nosso acampamento, ali aquela casinha né, que seria um, entre aspas, um ponto de apoio, ali que nós fazemos nossas, nossas alimentações, ali a barraca do nosso companheiro Vinicius, aqui a nossa, a nossa não, aqui a minha barraca, é nosso varal, olha que lugar legal, olha que céu mais bonito, limpinho, não tem uma nuvem, lá embaixo a represa, vou tentar dar um zoom, lá embaixo a represa, a água tá muito, muito baixa, toda aquela vegetação mais verde lá embaixo ó, estava coberta, agora não está mais, olha que legal, aumentando o ângulo de visão aí ó, olha que maravilha, então bora pescar, bora acabar de arrumar o material, fechar a barraca, os dois equipamentos estão aqui, o pedal, o colete, as iscas já estão lá embaixo no, no caiaque, vamos preparar uma água ali pra gente levar, pra começar a nossa pescaria de hoje, então bora lá. aí galera ó, primeiro peixinho do dia, tucuninha parece, é o amarelinho bonito ó, eu vi que eles estavam atacando no cantinho ali ó, tem vários ali do lado dele, eu não vou arriscar jogar, porque aqui é cheio de estrutura embaixo. aí aí eu tô de bola aí, começando o dia com um belo amarelinho eu vou soltar ele aqui de uma vez, calma aí bonito olha só, que amarelinho mais lindo, vamos tirar uma foto dele calma aí filhote aí galera ó, fotos feitas, machinho lindo, vamos soltar ele, ai meu dedo, foi pra vida, bonito aí galera ó, mais um amarelinho, dessa vez não tava filmando bateu bem aqui no cantinho, por pouco não perdi ele ali no mato ai galera ó, mais um tucuninha, com a barriga grandona, tá gordão bora soltar ele, aqui no cantinho mesmo vou pegar mais um ali galera, hoje estamos aqui na represa de Três Marias é, infelizmente eu não consegui gravar a viagem é, a viagem era prevista pra um tempo muito menor, mas tivemos problemas acabamos chegando muito tarde no local e na correria né, a pressa pra pescar a gente acabou meio que não apresentando o lugar não fazendo um vídeo da viagem e tal mas enfim, como eu disse, estamos aqui na represa de Três Marias né estamos fazendo uma pescaria aqui, principalmente de tucunarés existe uma expectativa muito grande e ao mesmo tempo um receio né temos expectativa por estar em Três Marias mas o receio de estarmos numa época extremamente fria a água tá muito, muito gelada mas vamos, é, bem ter isso que na água né já estamos aqui, não podemos reclamar graças a Deus chegamos muito bem é, como eu disse, a viagem demorou muito mais tempo mas chegamos bem e hoje vamos hoje e durante mais algum tempo mas vamos ficar aqui mais ou menos uma semana é, vamos fazer uma pescaria legal aqui pra vocês espero pegar alguns peixes legais pra que vocês possam, é, prestigiar aí tá é, pra essa pescaria basicamente vamos usar aqui dois equipamentos tá eu estou usando aqui uma vara venza de 15 libras com uma Spark tá, essa Spark Pro é, uma linha Jof 0,24, é, 8 fios com líder 0,52 tá e aqui o segundo equipamento que no caso seria o meu equipamento primário eu estou usando aqui uma vara custom de 14 libras, 1,80m uma Venator AC tá, com uma linha 0,28 e ali também um líder de 0,52 e nesse momento aqui ó eu estou com o Alt Shed que é o Shedzinho que a gente mesmo fabrica né é, vamos ver se a gente consegue levantar uns peixes com ele aí e ali na vara venza eu estou com uma cópia da isca Artist FR 80 se não me engano é isso mesmo que chama tá então vamos meter isca na água vamos ver se a gente consegue levantar peixe ou pegar peixe na meia água no fundo vamos tentar tirar peixe da água para mostrar para vocês beleza acompanha a gente aí que eu tenho certeza que vai valer a pena Bora lá a gente viu a gente sabe a gente sabe ae 3 2 ae Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai mais um amarelinho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, bonito. Também bagunçou tudo aqui, né, Fiote? Vou soltar de você primeiro. E aí, galera. Olha, uma feminha com um barrigão gigante. Vamos tirar uma foto dela. Aí, galera. Feminha bonitinha. Fotos feitas. Vamos soltar ela. Aí, foi pra vida. Tchau. 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 Tchau.